Quanto é preciso poupar e investir para ter uma renda passiva de R$ 1.000 e para ter uma renda passiva de R$ 10.000? Renda passiva ou Passive Income é uma palavra-chave que é muito utilizada na área de investimentos, todos desejam atingir, então vamos ver com números, com base em uma tabela de juros compostos, como a gente pode analisar, aqui nós temos uma tabela que elenca o prazo para se aposentar em anos com renda passiva e os juros mensais da sua aplicação, os juros além da inflação. Então se você começar um plano para juntar dinheiro economizando R$ 267,75, que está marcada ali na tabela, que renda 0,65% ao mês, depois de 20 anos você terá um volume aplicado e esse volume aplicado depois de 20 anos, aqui nós podemos observar o valor 20 anos e a taxa de 0,65% ao mês. Guardando R$ 267,75 todo mês durante 20 anos, ao final você terá um montante que gerará para você uma renda passiva de R$ 1.000, ou seja, você pode ficar sentado na sua casa, pode ficar vendo Netflix e esse valor chegará todo mês R$ 1.000 só de rendimento, o dinheiro trabalhando para você. Então isso é algo que muitas pessoas buscam, a renda passiva ou passiva income, e isso pode ser obtido a partir de investimentos. Raramente isso ocorre a partir de poucos anos, vejam que para 5 anos, se você quisesse isso, você teria que guardar R$ 2.104,74. Aumentando o período de anos, então vejam que na fórmula dos juros compostos, o período faz um grande impacto nos seus investimentos. Então aumentando o tempo, você consegue uma taxa de 0,65% ao mês chegar a um valor mais baixo que você deve colocar ao longo desse período, R$ 850,36 deveriam ser colocados ao longo de 10 anos. Mas vejam que ao aumentar o período de tempo, é menor a quantidade de dinheiro que você deve guardar por mês. Então R$ 452,53. Vejam que aqui, se você quer guardar o dinheiro por 40 anos, e um dinheiro que renda 1% ao mês, você deve ter a noção de que esse dinheiro deve render uma média de 1% ao mês ao longo de 40 anos, mas bastaria guardar R$ 8,50 por mês para chegar a esse resultado de uma renda passiva de R$ 1.000 por mês com o dinheiro trabalhando para você. Então é muito pouco que você precisa guardar por mês, se você mantiver esse valor por muito tempo. Ah, mas 1% para mim ao mês é muito, então vamos lá a 0,30% ao mês. Bem, 0,30% ao mês, fazendo uma carteira de investimentos que englobe boa parte renda fixa e parte renda variável, você consegue chegar guardando R$ 311,37 a cada mês durante 40 anos com uma média de juros mensais dessa aplicação, dessa carteira de investimentos de 0,30% ao mês, você consegue depois de 40 anos ter uma renda de R$ 1.000. Ah, professor, mas R$ 1.000 é muito pouco para mim, para o futuro. Daqui a 40 anos eu quero ter uma renda passiva maior para eu não precisar depender de salário, não depender de INSS, eu não quero depender de nada, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Então, parta da mesma tabela, aqui eu já mostrei que guardando R$ 8,50 por mês ao longo de 40 anos com rendimento de 1% ao mês lhe dará, depois de 40 anos, uma renda passiva de R$ 1.000 por mês, o dinheiro trabalhando para você. Então, para ganhar R$ 10.000, basta mudar de R$ 8,50 para R$ 85,00. Ou seja, você deveria guardar R$ 85,00 por mês, todos os meses, durante 40 anos, com uma taxa média dos juros mensais da sua aplicação ou do conjunto de aplicações financeiras, rendendo 1% ao mês e, ao final de 40 anos, você ganharia, por esse montante guardado, uma renda passiva de R$ 10.000 por mês. E, dependendo do nível de vida que você quiser ter no futuro, pode ser um valor bom, pense em guardar até mais para ter a questão de uma boa qualidade de vida, mas, com base nessa tabela, você pode fazer o seu planejamento. Você pode fazer o seu planejamento para o grau de risco que você quer ter. Se você aplicar em rendimentos, na maior parte conservador, na maior parte de investimentos conservadores, os juros mensais podem ser menores, mas, mesmo assim, com o fator tempo, você consegue chegar a esse montante. Basta usar essa tabela com sapiência e adequar ao seu cronograma, ao seu perfil de investimentos, que pode ser conservador, perfil moderado ou perfil agressivo. Então, esse ganho que você tem deve ser sempre acima da inflação. Pensem na ideia. Se você comprou um celular há cinco anos atrás e esse mesmo celular hoje vale muito mais, tem o efeito da inflação. Se você comprava uma maçã há cinco anos atrás por um preço e hoje você compra essa maçã por um outro valor, esse efeito está englobado na inflação. É o poder de corrosão do dinheiro no tempo. Então, investir é fazer o dinheiro trabalhar sozinho por você, superando a inflação para que você tenha uma boa qualidade de vida. E isso requer uma estratégia sua, uma estratégia que está voltada para a escolha de bons produtos de investimentos, considerando esse pilar que eu comentei já. Prazo, quanto tempo você pretende deixar guardado o seu dinheiro. Rentabilidade, quanto vai render a sua carteira de investimentos. Você terá parte em produtos de renda fixa, em CDB, LCI, LCA, letras de câmbio. Parte em ações de boas empresas. Essa carteira de investimentos vai ter uma determinada rentabilidade. Bem, o outro pilar é o risco. Se você coloca um montante maior em renda variável, você está atribuindo um risco maior para a sua carteira. Mas se você colocar 10% em renda variável, você reduz o risco. Você pode investir em criptomoedas, se quiser, 1% da sua carteira, 5%. Isso é uma escolha sua, mas sempre procure adequar o grau de risco. Prazo, rentabilidade e risco. Criptomoedas, na época em que eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, estava no início do Airbnb. E eu pensei, vou tentar esse Airbnb lá em São Paulo pela primeira vez para fazer o meu visto americano. No que eu cheguei lá, era o início do Airbnb, conversei com o proprietário do Airbnb, jantamos juntos, e ele disse, olha, você já ouviu falar em Bitcoin? Eu comecei a investir, jogava videogames e eu ganhava Bitcoins jogando videogames. E agora estou começando a guardar o dinheiro que eu ganho com o aluguel do Airbnb. eu já invisto em Bitcoin, você já ouviu falar? Naquele momento o assunto era novo, pouco se falava em Bitcoin. O Bitcoin era dado de graça se passasse de fase em videogames. E com o tempo, esse montante de investimento cresceu, era considerado de alto risco, mas também teve uma grande valorização. Como será no futuro? Ainda não sabemos, ninguém tem bola de cristal. Mas a questão fundamental é que, de repente, se você quiser aplicar ali para apimentar a sua carteira de investimentos, colocar algo em criptomoedas ou colocar algo em ações, apenas para colocar aquela pimentinha na sua carteira de investimentos, por que não? Não sou eu que vou dizer que você deve fazer ou que não deve fazer. é a sua escolha, prazo do produto para atingir o seu determinado sonho, rentabilidade, o quanto deve render para que você consiga, ao final desse prazo, ter o seu sonho completo, como mostrei na tabela de juros compostos, e o risco que você pretende assumir, para não ter aquela dor de barriga, aquela dor de estômago, não fazer você passar mal com investimentos. Dinheiro é para você ficar tranquilo, é para você jogar bola na praia, para você se divertir na piscina, para você ter tranquilidade na vida. O dinheiro não é feito para você ficar numa tela de computador, olhando lá para cima e para baixo, com luzes piscando. não é essa a nossa ideia, não é esse o caminho que eu quero mostrar para você dentro das minhas aulas. Quero mostrar de uma maneira mais fácil, mais tranquila, sempre respeitando todos aqueles que seguem pela maneira filosófica que quiser escolher o seu caminho da vida. Eu apresento só ideias e cada um é livre para escolher o caminho melhor.